Olá, Daniel Lima falando. Daniel Lima, editor, curador e artista. Membro fundador da Frente 3 de Fevereiro. Com muita felicidade, recebi o convite para ministrar junto com o Giandre Tomazzone, da Bijari, este laboratório de ativismo gráfico. Nossa primeira busca foi por participantes que tivessem na vida, nas suas vidas, a urgência da luta política, o sentido do ativismo na sua existência. Assim como também buscamos uma experiência em artes visuais e uma experiência na escrita poética. A forma em que esse laboratório acontece tem como objetivo gerar e potencializar estas lutas políticas. A pergunta que os próprios companheiros da Bijari nesse trabalho fazem, por que lutamos, é algo que nos movimenta como síntese desse laboratório, no sentido de o trabalho gráfico somado ao questionamento político, ao questionamento poético-político. Um questionamento que tem não como uma agenda política, mas sim como uma forma de nos movimentar dentro da sociedade, nos questionar quais são os nossos papéis. Assim como a Frente 3 de Fevereiro questionou em vários trabalhos, assim como os amigos erroristas da Argentina propõem na Internacional Errorista também o uso do grafismo e da mensagem política, e da proposição poético-política, por que lutamos, pergunto o cartaz da Bijari, nos indica a soma, então, entre ativismo e trabalho gráfico. Perguntas que para a Frente 3 de Fevereiro também são importantes, sejam em formas poéticas, sejam em formas literalmente de perguntas, onde estão os negros? Um laboratório, então, que busca o poder dessa comunicação visual na sua linha gráfica, do desenho, da tipografia, da linguagem em alto contraste. Uma linguagem que pode ter a sua força estática como imagem estática ou imagem em movimento. Uma imagem que pode ganhar, como nesse trabalho da Frente 3 de Fevereiro, A expressão como contexto de intervenção aqui no Carnaval do Rio de Janeiro E a mensagem Haiti aqui A pergunta que propõe a própria investigação poética A própria ideia de uma afirmação dúbia que carrega em si a força de uma pergunta-ação A composição a se formar junto com a urgência da palavra A palavra urgente que pede para ser dita, para ser gritada Assim, abrimos esse convite para a nossa jornada A potência da emergência das nossas lutas A potência da emergência das nossas lutas A potência da emergência das nossas lutas